Atenção O trem é muito ligeiro Para turmas de trás Podem chegar E a briga entre Tarragón e Splash Rindon Com pórtula A última curva E Andram pela Rébina Splash Rindon por fora Tarragón por dentro Enquanto o JR avança Domingão Vem pelo lado de fora Splash Rindon Tira a vantagem JR carrega pelo lado de fora E vai buscar o primeiro lugar Splash Rindon Na ponta Cabeça e pescoço JR carrega pelo lado de fora Japaíno de canhota Splash Rindon Em JR Splash Rindon por dentro JR pelo lado de fora Splash Rindon vai embora Dark Collor arranca Ele arranca para brigar E tomar o segundo Splash Rindon Dark Collor Cruza na faixa final Depois JR Tá aí o resultado do páreo Nota 10 Pro Wagner Leal Cozinhou o galo lá do Tarragón E foi pro disco Splash Rindon